Vamos lá pra fora agora conversar com a Daye Oliveira, porque é o seguinte, gente, notícia boa essa, viu? Muito boa pro sinal. A clínica da criança, que estava atendendo desde março como apoio à UPA 24 horas, diante da redução de pessoas positivadas para a Covid-19, isso acabou fazendo com que a clínica retome, então, ao atendimento como era antigamente, né, minha querida Daye? Como que vai funcionar daqui pra frente? A partir de quando já tem essa mudança? Oi, Rúdia, é isso mesmo, uma notícia muito boa, porque isso graças a esta redução, como você pontuou logo no início, de casos positivados e óbitos também para a Covid-19 aqui em Três Lagoas. Eu estou em frente à clínica da criança, que neste momento está fechada, porque ela passa por readequações para voltar ao atendimento padrão a todas as pessoas que precisarem a partir do dia 1º de novembro. Então, aquelas pessoas que se dirigiam à clínica da criança para atendimentos urgentes também e emergenciais, devem se dirigir somente à UPA a partir de agora, isso desde sexta-feira, Rúdia. Então, enquanto nós estávamos aqui, algumas pessoas buscaram atendimento, mas repetindo, somente a UPA está fazendo este atendimento emergencial 24 horas aqui no município. E a partir do dia 1º, a clínica retoma o atendimento dessas especialidades. Mas, como desde março a clínica da criança estava fazendo este atendimento para apoio à UPA, então foram distribuídos os atendimentos que faziam aqui, como nutricionistas, atendimentos com fonoaudiólogos, psicólogos e psiquiatras. E as pessoas precisam, até o dia 1º, procurar esses locais para receber o atendimento. O CAPES 2, por exemplo, continua fazendo atendimento com fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra. Atendimentos com fisioterapeutas continua sendo ali na clínica de fisioterapia que o município possui. O atendimento nutricionista, Rúdia, está sendo ali na clínica do idoso. Então, até ser retomado o atendimento aqui na clínica da criança, as pessoas precisam se dirigir a essas clínicas onde foram distribuídos os atendimentos que antigamente eram feitos na clínica da criança. Mas a partir do dia 1º, tudo normal mais uma vez. Então, está fechado porque o município faz esta readequação para poder receber a população tranquilamente a partir do dia 1º. Rúdia, e outra coisa, atendimentos com neuropediatria são feitos ali no SEM, que é no Centro de Especialidades Médicas, ali na Avenida Clodoaldo Garcia. Esse é o recado, uma notícia muito boa mais uma vez, e esperamos que continuemos assim. Isso depende muito de nós, dos nossos cuidados, para que a gente não relaxe justamente neste momento, achando que está tudo bem, para não retomar aquela situação complicada que vivemos, bem crítica, lá em março, que vemos por alguns meses muitos óbitos e muitos casos. E devemos lembrar também da nova variante que circula aí pelo Estado. Então, os cuidados permanecem. Mas, por hora, vamos comemorar. Vamos comemorar porque a notícia é boa. Volto com você aí no estúdio, Rúdia.